Graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Descobrindo. Quem diria que neste ano de 2023 nós viríamos passar por certas situações? Quem diria que nós iríamos ter tantos desgostos e tantas coisas erradas em nossa nação? É, meus irmãos, a coisa está ficando séria e se não estivermos na presença de Deus não vamos suportar, porque é Ele quem nos dá forças para continuar. Muitas pessoas chegaram a dizer que a pandemia foi algo terrível, que ela veio para acabar com tudo e levar a gente para o fundo do poço. Pensamos que ela nunca iria dar uma amenizada, fora o tanto de vidas que foram ceifadas por conta dela. O mundo inteiro sofreu e pagou o preço por conta disso. Mas o Senhor nosso Deus, desde lá para cá, vem nos avisando que a pandemia não é nada comparada ao que ainda vamos passar. E as profecias que no ano passado muitas pessoas zombaram estão se cumprindo. Irmãos, eu quero que vocês assistam agora o apóstolo Alessandro Gregorucci e escutem com muita atenção. O apóstolo, há um ano atrás, teve uma forte revelação da parte do Senhor sobre tudo o que viria a acontecer a partir de 2023. E é impressionante que tudo o que o apóstolo fala estamos vivendo. E podem acreditar, ainda vamos viver. Assistam o vídeo, mas antes, por favor, nos apoie com seus likes. Ele é muito importante para o YouTube levar para mais pessoas este vídeo. E eu também quero convidar você que não é inscrito aqui em nosso canal para inscrever-se e fazer parte da nossa grande família Descobrindo. Que Deus te abençoe e vamos ao vídeo. E hoje eu quero trazer para você uma revelação que Deus me deu, espiritual da parte do Senhor. Ela foi testificada espiritualmente duas vezes diante de Deus. E isso fortalece o nosso coração para que nós possamos estar aqui trazendo essa verdade e esse mistério para o coração de cada um de vocês. Eu estava orando ao Senhor e Deus falava grandemente comigo assim. Estamos vivendo num momento difícil, que as pessoas acham que muitas vezes estão no final de um fundo de poço. Mas como se no fundo daquele poço houvesse ainda um tampão, uma tampa, que se abrisse e se afundasse um pouco mais no fundo desse poço. Mas tudo isso seria uma dificuldade, uma luta para que viesse a abrir os olhos das pessoas. Para que elas pudessem compreender que no fundo daquele poço, quando eles pensavam que não poderiam mais se afundar, ainda haveria um tampão. Que é onde estaria aquela tampa e afundaria mais ainda. Iriamos mais fundo do que um fundo do poço. Então hoje, se nós achamos que com a pandemia chegamos numa dificuldade, numa luta, no fundo do poço, e quando não tem mais como nos afundar, Deus está alertando que nós temos que abrir os olhos. Porque os próximos dias, os próximos tempos, os próximos anos, vamos nos afundar mais ainda. Porque existe um tampão no fundo deste poço. Isso Deus fala a nível mundial, não só a nível Brasil. E sequencialmente Deus me trouxe um sonho. E eu pedi testificação desse sonho para Deus. A interpretação desse sonho para Deus. E o sonho era o seguinte. Estava no Brasil, todo mundo alegre, feliz, festejando. Como se fosse uma Copa do Mundo. Sabe uma Copa do Mundo? Todo mundo feliz, todo mundo festejando, todo mundo se alegrando. Estava lá o jogador famoso, o Pelé jogando. E todo mundo festejando, feliz, as ruas enfeitadas. E o brasileiro vivendo a sua vida normal, a sua vida feliz, sentando para festejar, curtir, viver a sua vida. E de repente veio um terremoto. Um terremoto muito grande. E começou a abalar os prédios, abalar as estruturas, abalar a cidade, abalar o Brasil. E aí todo mundo se surpreendeu. E eu me surpreendi também de ver o terremoto. E que todo mundo falava. Nossa, nunca vimos isso no Brasil. Nunca tinha acontecido isso no Brasil. Nunca aconteceu isso no Brasil. O Brasil não é o lugar de terremoto. O Brasil não é o lugar de tremor de terra. E tremeu a terra, abalou tudo, abalou as estruturas. Caiu o prédio, caiu casa. Grande tem sido a ruína. E surpreendeu todo mundo. Porque todo mundo estava feliz, contente, festejando, se divertindo, arregalando a carne, pecando, errando. E de repente veio aquele terremoto. E ninguém compreendia porque nunca houve terremoto assim no Brasil. De abalar as estruturas, cair prédio e casa. E eu acordei naquele sonho e fui orar. Na sequência, depois, numa madrugada. E eu falei, Senhor, o que foi aquele sonho? Para que eu possa interpretar e entender se eu tenho que passar alguma mensagem para o povo brasileiro. E Deus falou para mim grandemente, o povo brasileiro tem que entender. Estão pecando, estão errando, se divertindo, regalando as suas caras. Isso não só do ímpedo pecador. Está falando de apóstolos falsos, pastores falsos, bispos falsos e uma multidão de milhões de crentes falsos. Estão pecando, errando, blasfemando, envergonhando o nome de Deus. Fazendo as coisas que não alegram a Deus. E Deus falava grandemente sobre essa tristeza no coração de Deus. Que Deus não estava se alegrando disso. E que as pessoas, a cada vez mais, estavam se afundando nas trevas e nas mãos de Satanás. E eu perguntei para Deus, o que é o terremoto? E Deus fala, não, não vai ter um terremoto no Brasil. Não vai tremer a terra e cair prédio. O terremoto é que o Brasil vai viver nos próximos anos, principalmente em 2023, um momento que o Brasil nunca viveu. E você vai ver os brasileiros falando nas redes sociais, nos canais de televisão, falando em todos os lugares. Nunca aconteceu isso com o Brasil. Nunca tivemos isso no Brasil. Jamais esperávamos que o Brasil ia viver isso. Jamais esperávamos que o Brasil ia passar isso. Jamais esperávamos que o Brasil ia passar por essa luta, por essa batalha, por essa dificuldade. Jamais vi isso no Brasil. Jamais se imaginou que isso acontecesse no Brasil. Então, o terremoto no sonho, não quer dizer que vai ter um terremoto, abalar prédio, abalar casa e cair tudo. O terremoto era a surpresa das pessoas de viver um terremoto num país que nunca teve. Surpreendeu, peraí, nunca aconteceu. É Deus trazendo a revelação que o Brasil, a partir de 2023, vai passar por um momento difícil. E você vai ver os brasileiros dizendo, Nunca aconteceu isso. Nunca houve isso no Brasil. Nunca aconteceu. Jamais esperávamos que isso ia acontecer no Brasil. E o Brasil vai passar por uma dificuldade muito grande. No mundo, líderes grandes vão cair. Líderes grandes vão se arrepender. Líderes grandes vão perder as suas vidas e serão sepultados. Líderes grandes virão à tona e mostrarão o mal que está enrustido no coração e os objetivos finais do mal para projetar o anticristo. E o Brasil vai viver, na sua intimidade, na sua particularidade, um grande sofrimento, uma grande dor e um grande movimento daqui para frente. 2023 vai ser um ano de muita dificuldade, muita luta, muita batalha. 2023 vai ser um ano que o Brasil vai viver coisas que os brasileiros vão falar grave nisso. Nunca imaginamos. O Brasil nunca viveu isso. Nunca passou por isso. E nós, brasileiros, nunca imaginaríamos que isso ia passar. Mas nós estaremos colhendo o fruto do mal que estamos plantando. Não só como pecadores no mundo, mas o fruto do mal que estamos plantando em cima dos púlpitos, dos falsos profetas e dos falsos crentes. Entristecendo o coração de Deus nesse momento. Satanás vai dominar, vai prevalecer e vai destruir muitas coisas no nosso país. E nós vamos ter que abrir os olhos. Mas Deus ainda no final da revelação, ele traz uma esperança. E se nós nos arrependermos e nos consertarmos, tudo isso que vamos passar pela frente, um momento de dificuldade, de luta e do mal, vai ser para o bem dos nossos brasileiros. Então vamos abrir o coração e firmar. Parar de brincar com Deus. Parar de seguir falso profeta. Parar de brincar com as coisas cristãs. Parar de brincar com a espiritualidade de Deus. Porque nós sem Deus não somos nada. E Deus sem nós, ele continua sendo Deus. Guarde essa frase, que você vai ver nesse ano de 2023, muitas pessoas falando isso. Os brasileiros falando isso. Nunca aconteceu isso no Brasil. Nunca foi visto algo desse no Brasil. Nunca imaginaríamos que o Brasil ia passar por isso. Outros vão até pensar e dizer. Até poderia aparecer, até imaginava, mas não acreditávamos que iria acontecer. É a hora de nós nos unirmos na nossa espiritualidade. Porque o único que nos resta é ter misericórdia, estender as tuas mãos para nos ajudar, é Deus. Estamos firmes e alicerçados. Porque a Igreja de Cristo vai ser grandemente afetada nesse ano de 2023 e nos próximos anos no Brasil. E depois também no mundo inteiro. Ou no mundo e o Brasil também vai estar no meio. Espero que você acredite nessa revelação. Ou melhor, dobra o seu joelho, ora e veja o que Deus vai falar. E espalhe para todo mundo. Mande para todas as pessoas que vocês conhecem. Porque eu creio que esse Deus é fiel e verdadeiro para cumprir a sua palavra e cumprir as suas revelações. É, meus irmãos. Que alerta fortíssimo. Desde um ano atrás, o Senhor vem nos alertando que passaríamos por tudo isso que estamos passando. Vocês perceberam que tudo o que ele disse está se cumprindo nos mínimos detalhes? Os brasileiros estão indignados com o que vem acontecendo. O brasileiro está indignado em ver que o atual governo está tentando destruir nossa nação. Se aliando a ditadores. Se aliando a pessoas que estão acabando com os seus povos, que estão destruindo seus países. Muitos defendem, cada um com a sua escolha. Mas parem para pensar tudo o que o nosso país vem enfrentando após o novo governo tomar posse de nossa nação. Gente, são mais de 10 milhões de desempregados e mais de 30 milhões de famílias passando fome em nosso país. Fora o desmatamento da floresta na Amazônia, que bateu o maior recorde neste atual governo. Será que as pessoas não estão enxergando que o nosso país, ao invés de evoluir, está se afundando ainda mais? Será que o povo brasileiro não percebeu que esse governo nunca se pintou de verde, igual os artistas disseram? Ah, a gente votou nesse governo porque ele se pintou de verde. Vocês votaram nesse governo porque na campanha eleitoral ele chegou a dizer que o pobre iria comer picanha. Todo final de semana, né? Mas isso não está acontecendo, pois a maioria das pessoas mal conseguem comprar ovos. Todos os artistas apoiaram porque era favorável para eles voltar a lei Rouanet. Pois o presidente anterior achou que não seria mais necessário eles embolsarem mais essa nota. O atual trouxe de volta, mas o preço que eles estão pagando por ter colocado este ser na cadeira está sendo muito mais alto. Não só eles, como todo o resto do país. Todos pagando um preço por escolhas erradas. É isso e eu sinto em dizer. As coisas vão ainda ficar piores. Eles estão se juntando cada vez mais. O nosso atual governo, Maduro, Xi Jinping, Miguel Dias, Canel e Daniel Ortega. Todos esses ditadores criando força juntos e o resultado nós veremos daqui para frente. Que Deus tenha misericórdia e cuide do seu povo. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Até breve. Legenda Adriana Zanotto